Essa roda é perfeita, bicho! Baixinho, monza, lindo! Ai, vida, essa roda! Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje, semaninha de encontro de carro antigo, amigos, coca gelada, cervejinha pra quem curte, hambúrguer artesanal e, como vocês estão vendo aqui no fundo, muito carro antigo, amizade boa. E é isso, pra entrar semana bem. Afinal de contas, estamos numa terça-feira e conto contigo pra compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, deixar o like, não custa nada, se inscrever no canal também. Tá bem aqui embaixo, tá bem aqui embaixo. Se inscreva, compartilha aí no grupo de WhatsApp com a galera toda, chama todo mundo pra curtir, que esse vídeo tá top demais. Tem muito vídeo de carro antigo aqui também, acelero, que eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. Forte abraço, vamos parar de enrolação, puxa essa vinha aqui, vamos pro vídeo. Vambora, 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 vambora! Peço bem tudo, um canal de amigos e não somente de inscritos. E aí, rapaziada, vamos começando a mostrar os carros aqui pra vocês. Tem muito carro bacana, como vocês estão vendo aqui. Muito espaço vazio ainda, que tem muita gente pra chegar. Mas já tem muito carro bacana pra gente começar mostrando aqui pra vocês. Uma galera presente aqui em tudo. Enfim, mostrando os carros aqui desse lado de cá pra vocês curtirem. É muito bacana. Olha o Pumim aí, show! Ó, amigazão. Tô mostrando aqui os carros de todo mundo pra vocês. Aí, essa duplinha aqui, ó. Que coisa mais linda. O gelzão aqui também. Fulcão. Galera entrando por ali, ó. Vamos lá, vamos andando aqui, mostrando os demais carros pra vocês aqui. Esse chevetinho ficou top, viu, rapaziada? Será que o nosso brother aqui abriu o capô do chevetão pra vocês verem? Olha o som. Tá doido. O interior dele ali, vou mostrar pra vocês, ó. Mostra aí, meu brother. O interior dele aí pra rapaziada. Olha lá, galera. Meliozão de ômega. Olha só que bacana. Valeu de tal do ômega. O detalhe do volante, frical. Ômegazão. Aí, ó. Aí sim, ó. Mostrando os demais carros aqui pra vocês curtirem. Golzinho. Ó o Nandão aí, ó. Dá um alô aí também, Nandão, ó. É nóis, minha irmã. Ó, rapaziada. Nando aí do canal 1379. Fala um pouquinho do seu canal aí, Nando. Você filma seu palio e muito mais novidades, né? Projeto pessoal, os encontros Brasil e região. Então se inscreve lá, ativa o sininho e vamos que vamos. Galera, YouTube, canal 1379 e no Instagram também. Meu canal 1379. Meu canal 1379. Mas se botar 1379 já acha? Na hora, na hora. Aqui, ó. Tá até aqui, ó. Tá até aqui, ó. Essa é a logo do canal dele, rapaziada. Se inscreve lá, tamo junto. É nóis. Falou, Nandão. Até mais, meu velho. E agora, rapaziada, vamos filmar os carros desse lado aqui do encontro. Muita gente chegando, como vocês estão vendo aqui, ó. Ó a fila de carros ainda esperando pra entrar aqui no encontro. Aí, ó. Que goiagemzinho lindo. Demais, demais. Golzão. Pô, logo aqui atrás do golzão, Maveco, né, rapaziada? Você tá doido, irmão? Olha isso aqui, velho. Essa roda é perfeita, bicho. Essa roda é perfeita. Pra mim, não tem como uma roda cair tão bem numa Maveco como essa aqui. Bom, falando, logicamente, das rodas que a gente tem acesso aqui no Brasil, né? Eu quero dizer, olha só. Que coisa linda, velho. Irmão, olha isso aqui, velho. Que monza lindo, velho. Parabéns, aí, o dono. Caiu super bem essa rodinha. Perfeito, perfeito, perfeito. Escortizão, baixinho. Essas rodas caíram super bem. Cara, lindo demais. Parabéns ao dono. Tetinho solar, caramba, bicho. Dá gosto. Dá vontade de apreciar esse carro aqui por boas horas. Lindo, lindo, lindo. Monzão também. Summerzinho aqui do lado também não fica atrás. Aí, ó. Quadradinho, baixinho. Bonitão também. Os carros da rapaziada que tá desse lado aqui. Chama atenção pro palão. Logo aqui. Fiat 147. Absurdo. Lindo também. Escortizão. Sou apaixonado. Não precisa nem falar. Aí, ó. Já vem com mecânico, ó. Já vem com mecânico aí. Cara, como é difícil ver um carro desse, velho. Quanto tempo não vejo um Logos desse aí, velho. E esse aqui tá bonito pra caramba. Essa pintura branco pérola aqui, eu acho que era original da época. Lindo que ficou, hein. Muito difícil você achar um Logos. Bem difícil mesmo, rapaziada. Olha esse mareoso, rapaziada. Impecável. Olha a pintura desse carro. Putz, grila. Seguindo aqui do lado. Outro mareia também. Tá um pouquinho escuro, mas acredito que esteja impecável também esse carro. Olha aí, ó. Deixa eu trocar a câmera pra vocês darem uma olhada melhor. Aí, ó. Acredito que esteja impecável. Os dois, olha aí. É, chegando mais gente. Ainda dá tempo. A galera não tá perdendo tempo aí, ó. Esse é o fuscão do nosso amigo Moisés, que já tá fazendo um barulho lá de cima. Deixa eu chegar aqui pra vocês escutarem o barulho desse fulcão dele, rapaziada. Esse fulcão do Moisés é top. Aí, coisa linda também. Olha essas rodas, rapaziada. Olha só. Não, fala sério, mano. Que variante é essa? Linda demais, olha isso. Tenho o que falar. Essa roda é perfeita nessa variante, né? Putz, grila. Olha lá, o Moisés já foi acelerando pra lá. Aqui o Mavecão estacionando. Tá apaixonado no Maveco, rapaziada. Bom, aí. Chevetinho, chevetinho. Aqui tudo fuçado, né? Aí, ó, foquetinho aqui, ó. Aí sim, ó. Aí sim. Aí. Fussadão, fuçadão. Aí sim, rapaziada. Show, hein? É isso aí. Mostrando aqui os demais carros que estão por aqui. Os fuscãs aqui do lado. Chevetinho. Aí, ó. Vidro basculante. Olha lá. Mecazona. Linda também. Mostrar os demais carros que estão aqui, ó. Desse lado aqui pra vocês. Rapaziada, olha essa Brasília aí do nosso parceiro, o Zé Ká. Que coisa linda. Putz, grila. Vou só dar um cosi aqui nessa roda pra vocês verem. Olha só. Olha o naibe dessa roda, rapaziada. Não. Você tá doido. Não sei cadê o Zé Ká por aqui. Não tá? Mas deixa um salve pra ele. Isso aqui, bicho. Já sai lá pra fora. Olha, sai pra dentro é difícil. É 530. Tá cadê o computador? A minha fuga com a roda 15. As 15 minutos. Cara, ficou brutal. Brutal, brutal. Tala larga. A tala dela. Não precisa passar lá não. Agora, como a Fusca está corregulada, se furar, pode parar o carro que pega no parafuso, tá ligado? Mas ainda tá originalzinha, né, Zé? É, porque o cabeçote tá mexido. Boa elétrica. Tem umas besteirinhas, mas vamos fazer um negócio aí futuramente aí. Ah, você vai fazer um projetinho nela, né? Vamos, motôzão. Vamos fazer motôzão não. É, porque essa Brasília, meu brother, dá licença, velho. Caraca, você tá louco, velho. Landalzão estilo lowrider aí, ó. Brutal também. Vou mostrar aqui a parte de trás aqui pra vocês. Cara, fica doido, né, bicho? Landalzão. Baixo desse jeito. Olha aí. Aqui pra vocês aí, ó. Customização que o parceiro fez aqui na pintura dessa caminhona também. Ficou linda. É, muito bacana. E, rapaziada, esse é o Fucão que eu falei do nosso parceiro Moisés. A gente já fez um vídeo desse carro aqui no canal. Vamos ver se a gente marca com ele pra fazer novamente. Gente, esse Fusca tá impecável. Salve engano, esse carro tá com 160 cavalos. Mais ou menos esse Fucão. Lindo pra caramba. Olha o dono da joia aí, ó. É esse que é a boca aí, ó. Vamos filmar esse Fusca com o André. Tá enrolando, né, bicho? Tá enrolando, velho. Mexendo com a oficina lá. Tá difícil. Tá certo, rapaziada. Esse é o grande Moisés. Rapaziada, e aí? Beleza, beleza? Ele que é o dono dessa joia aí. A gente até já filmou esse Fucão dele. Vamos ver se a gente consegue alinhar pra fazer esse vídeo de novo. Aquele lá deu problema, direitos autorais. Por isso que eu quero filmar contigo de novo. Aí fazer um outro vídeo top. Beleza. Né? Tá certo. Falou, rapaziada. Falou, Moisés. Até mais. Olha essa paratica. Coisa mais linda, rapaziada. Achei bonito. Diferenciado, né? A gente mostra. A outra logo aqui atrás, ó. Voyagezão baixinho ali também. Bonito pra caramba. Olha essa veraneia. Top. Demais. Summer. Não tem como, né? A Saveirinha, quando chega a Samezinha, não tem jeito de não filmar, né, rapaziada? Não tem condições. Mostrando aqui a C10 pra vocês. Olha. Olha. Que isso. Coisa linda que ficou, hein? Show de bola, hein, rapaziada? Miura é um carro difícil de encontrar por aqui também. Olha essa C aí, ó. Essa C10 tá bonita demais também. Eu gostei. Tem gente que não gosta muito da cor laranja, a galera mais purista. Mas sim, eu achei legal. Eu gosto quando a galera muda e, de fato, inova. Eu acho legal. É isso aí. Olha o golzinho. Bacana. Rapaziada, outro carro diferenciado aqui no encontro. É essa C10, viu? Ficou muito bacana. Ele fez essa cor aí fosca. Olha só. Vou mostrar pra vocês. Cara, gostei demais, bicho. Gostei demais. Ficou muito bacana. Com o símbolo aqui do... Não do exército, né? Porque não pode. Mas uma logo militar aí. Não é como se fosse. Não pode ser colocado, né? Uma logo oficial. Olha só. Cara, ficou bem legal, hein? Ficou bem legal. Não posso deixar de mostrar os Chargers pra vocês também, né, rapaziada? Ícone aí dos anos 70. Olha só. Pena que aqui tá um pouco escuro, né? Prejudica um pouquinho. Mas dá pra vocês curtirem. E aqui, os cadetes. Mais um cadete. Salve demais pra rapaziada. Cadete Clube PF. Salve demais pra galera. Fortalece sempre, ó. Cadetão aqui. O branquinho está ali. Olha, essa belina também ficou muito bacana. Muito bacana mesmo. Olha esse Impala, mano. Tá doido, bicho. Esse Fucão aqui também é show demais. Olha só. Tá com som aqui. Não sei se eu vou conseguir por causa dos direitos autorais. Principalmente esse detalhe aqui, que já é mais raro, né? O tampão aqui na roda. Tá muito lindo. Olha o detalhe do emblema aqui da Volkswagen, ó. Diferenciável. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Muito bonito. Muito bonito mesmo. Takezão especial essa meca, hein, rapaziada? Detalhe aqui dos faróis. Olha só. Coisa linda, hein? Coisa linda que tá essa meca. Fala, meu nobre. Esse aqui é dono de um chevetão que eu vou te falar. Sai da frente. E bonito, viu? E bonito também. Show demais. Valeu. Esse golfezão aqui também ficou legal nessas rodinhas. Comenta aí. Aí, ó. Ficou bonitinho nessas rodinhas, hein? Caiu super bem também. Fala sério. Olha só. Cara, perfeito, hein, bicho? Parabéns ao dono. Show de bola. Caminhãozão aqui logo na frente, logo na entrada aqui do encontro, ó. Baseado entrando aqui. Aí. Caminhãozão diferenciado. Chamando a atenção de vocês. Pela cor dele, customização desse Puma. Ficou muito bacana. Olha só. Olha que legal. Detalhe aqui da assinatura do Ayrton Senna e as cores aí da bandeira do Brasil. Ficou super bacana, né? Não dá pra gente deixar de... Não dá pra passar em branco. Muito legal. Esse Puma aí. Olha que coisa linda, rapaziada. Olha aí, ó. O Puma aí chegando também, ó. Olha lá. O combão ali no fundo. Olha que bacana. Ficou em geral pra vocês curtirem, ó. Chamar atenção pra essa customização aqui, ó. Olha o Black. Que ficou bacana, hein? Olha só. Eu imagino... Eu imagino... 6.2, né? Eu imagino, né? Essas lanterninhas aqui, ó. Angel Eyes. Aí, agora sim, ó. Agora sim, ó. O Landauzão ficou baixo. Olha a diferença, rapaziada. Agora ficou perfeito. Olha só. Fica doido, bicho. Coisa linda. Olha isso. Ficou perfeito, rapaziada. Tem um gordinho e turbo chegando ali, que é do nosso parceiro Múcio. Olha lá, ó. Mostrar pra vocês, olha lá. Aí, ó. Olha lá. Você tá doido, hein, velho? Rapaziada, aproveitando pra passar aqui, pedi pra você se inscrever no canal aí, deixar o like pra gente, que ajuda bastante. E pra vocês não custa, né, rapaziada? Pra vocês não custa, ó. Botãozinho aqui embaixo. Se inscreve lá. Deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Dê essa força pra gente. Continua vendo o vídeo aí. Pra aqui, cadetão. E vou mostrar os carros que estão aqui dentro. Aqui dentro também pra vocês, rapaziada. Aí, ó. Vou começar no golfão aqui, que tá aqui na ponta, ó. Tem um cercado aqui dentro da administração. E tem umas carangas legais aqui. Esse golf ficou top com essas rodas, hein? Cara, caiu muito bem, hein? Parabéns ao dono. Gostei. Ó, semelhante, hein? Semelhante. Pode passar, pode passar, mano. De boa. Semelhante, ó. Tá vendo? Aí, ó. Já tá aparecendo aí, ó. Falou, rapaziada. Valeu, forte abraço. Tamo junto. Cara, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Nossa. Acho lindo. Branquinho assim, ó. Desse jeito. Desse jeito, rapaziada. Clean. Sem inventar muita coisa. Perfeito. Pra mim, é isso. BM top também. Vou mostrando aqui mais carros desse lado. Vou mostrar o carro de todo mundo. Aí, ó. Voyager aqui. Também. Aí, ó. Mostrando aqui os carros de todo mundo. Mais cadete. Aí, ó. Mostrar aqui. Esse opalo é absurdo, né? Muito bem conservado. Olha aí, rapaziada. Olha aí. Cadetão. Quadradinho. Mais quadradinho. E esse aqui é do nosso parceiro. Sempre mostro esse voyagerzão do nosso parceiro no canal. Aqui, ó. Carimbadão. Salve. Valeu demais. Pulminha. Lindo, rapaziada. E o RT. Chargerzão. RT. Brutal. Galera aí do Omega DF. Pessoal por aqui, ó. Fusca. Até. AC. Que tá ali no cantinho. Galera tá. Parou desse lado aqui. E aí, eu tô mostrando o carro deles também. Salve pra rapaziada do Omega DF. Aí, ó. Então, estão todos aqui, ó. Olha esse aí, baixinho. Baixinho não, enterrado, né? Aí, ó. Vamos mostrar o carro da rapaziada toda aí, ó. Outro Omega Zão aqui. Aí, ó. SB Turbo aqui também. Tamo junto. Salve demais. Tá aí. Aí, ó. Mais o Omega do lado de cá. Aqui, ó. Rapaziada de cá. Caminhãozão. Esse aqui dá maldade. Total, total, total. Ó esse capizão aqui. Esse aí deve tá fuçado só até o pensamento. Outra goleta aqui no cantinho. Não sei sua opinião, mas pra mim, é um dos modelos mais bonitos que eu acho. Cara, olha a frente desse carro. Tamanho em relação ao cockpit pra trás. Olha o tamanho da frente do carro aqui. Pra mim, um dos designs design. É isso aí. Mais bonitos do Corvette é esse aqui. O dono colocou a cor semelhante à cor do carro. E é claro que a parte de trás do Corvette é que é bonita, né? Sempre. Outra joia do lado do Corvette aqui também. E fechamos essa fileira aqui com esse fucão todo customizado, rapaziada. Todo customizado, assim, cheio de apetrechos, né? Ele fez aqui a pintura do Fusca, tudo, né? Colocou aqui a mala, uns adereços aqui em cima, uns apetrechos, né? E é isso aí, que ficou top também. Aí, rapaziada, pra mim, uma das caravans mais lindas e bem cuidadas que tem aqui no encontro é essa daí. Olha o estado de conservação dessa caravana, bicho. Você tá doido? Tony, do Antigos do Planalto, segue a rapaziada no Instagram. Caboclo que organiza aí os eventos, faz a alegria nossa aqui de 15 em 15 dias. Muito obrigado pela parceria, BSB Turbo, sempre com a gente. Tamo junto, velho. Tamo junto demais. Falou, meu nobre. É mais. Valeu. E é muito bonito esse modelozinho, duas cores, saiblusa. Top. Olha que coisa linda, coisa linda essa Chevy. Olha como é que ficou top. A roda caiu super bem, pintura bem conservada, muito bacana, né? Muita gente chegando agora, inclusive, rapaziada. Tá, o encontro tá lotado, como vocês estão vendo aí. Olha o ronco da criança, rapaziada. Olha o ronco da criança, ó. Aí sim, hein? Olha o rapazão do bicho. Assim, ó. Linda demais. Quem dera se eu tivesse grana pra ter um carrão desse aí. Rapaziada, eu vou aproveitar pra encerrar o vídeo por aqui Junto aqui com a galera do Antigos do Planalto Bom, se você não conhece o canal, se inscreva O botãozinho tá aqui embaixo, se inscreva, deixa aquele like Compartilha esse vídeo com seus amigos E também segue a galera aí do Antigos do Planalto Que tá sempre com a gente, firme e forte Sempre chamando a gente pra tá cobrindo o evento deles E é muito bem organizado, com segurança Food trucks, como vocês estão vendo aqui, ó Lá atrás Brinquedos pra criançada e tudo, muito bem organizado Parabéns aí a rapaziada do Antigos do Planalto E é isso aí, rapaziada Tamo junto, forte abraço, falou